Olá, Extra Classe! Tudo bem? Olhem só, galera! A Prof. Thayná virou uma boneca! Galera, vamos fazer mãozinha de oração. Fechem os olhinhos. Querido Senhor Jesus, muito obrigada por esta semana, pela minha família e por cada amigo. Continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém! Galera, vamos continuar descobrindo mais curiosidades sobre o sorriso, sobre a felicidade. Vamos lá? Galerinha, e para nós encerrarmos esta semana, que foi cheia de curiosidades, a Prof. Thayná trouxe mais duas curiosidades para vocês, pessoal. Vocês sabiam que os bebês já nascem com a capacidade de sorrir? Isso mesmo, galerinha! Cientistas comprovaram que os bebês já nascem sabendo sorrir, galerinha! Muito legal esta curiosidade, não é mesmo? E vocês também sabiam que o sorriso é um dos únicos gestos que são universais? Isso mesmo, pessoal. O sorriso, em todos os lugares, é reconhecido como sinal de felicidade, que a pessoa está contente, que a pessoa está feliz por alguma coisa muito legal, não é mesmo, galerinha? Então, a Prof. Thayná quer combinar com vocês que quem ainda não assistiu a Hora do Conto, corre lá na nossa videoaula de segunda-feira para assistir a Hora do Conto, galerinha! A Prof. Thayná deseja que Jesus esteja aí na casinha de vocês durante o final de semana todo, pessoal, protegendo vocês, trazendo muita alegria. Com muito amor, a Prof. Thayná quer deixar um beijão para todos vocês com muito carinho!